Tamo junto galera, canal Grandestino Channel Diretamente da terra da Tia Beth, é nóis Aprendendo com os mais velhos né Como se diz Algum tempo atrás aí eu tinha colocado um vídeo da Deixa eu olhar direito aqui que eu não quero perder a estrada né Jovem corredor e velho experiente né, uma coisa assim Que saiu eu e outro tio aqui né, na correria pra entregar no mesmo lugar né E eu colado na traseira dele, chegou aqui ele virou aqui e eu fui reto né E eu naquela folga toda ali, vou chegar lá antes dele né Chega lá antes do velho E o cara tinha chegado lá bem antes de mim né, bem antes né Tipo achando que correndo né, a correria ia bater a experiência né, e acabei tomando a tarraqueta Aí eu tô passando aqui pelo, pelo lugar que ele passou aquela vez né Tipo ele me explicou né E é um daqueles, é um daqueles motor que anda devagarzinho né, bem de boa né E eu não gás da nada e nada né, tipo ele sabia o caminho bom aqui pra passar né, pra evitar o trânsito né Eu tô passando por aqui porque o lado de lá tá todo travado né, por causa do horário Deixa eu usar lá o caminhozinho dos macetes né, tá vendo um furgão ali né E a galera vai só, aí oi, eu vou passar Calçada ali é alta né Pegar no pneu foda, é carregado ainda, corta o pneu tudo Dá mais cuidado Vamos ver se eu ganhei uns minutinhos aqui né, a mais né, pra chegar lá e já descarregar logo Encontrei que outro motorista vim de lá pra cá, falou assim ó, se você apertar o pé aí, você chega lá, você descarrega, até ficou ninguém lá não E opa, estão chegando então 43 toneladas de ferro aí atrás Vergalhão aí de 12 por... 12 por 14, acho que é 12 por 14 A lixeirinha quase que eu pego nela ali Ha 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 De as garras Dá de um totózinho, ela joga lá no chão A lixeirinha só Dicismicividade Afirmada 20 por found Obrigado TW interrogando Neste T oppression T appliance T T Marin Essa semana eu tava conversando com um rapaz aí Que veio da Tinha vindo do Brasil, né E trocou a carteira Lá em Portugal e tudo mais, né Eu tinha tempo já que a gente trocava ideinha, né Aí chegou aqui, conseguiu chegar aqui, né Fez o curso lá O CAM, né Em Portugal, trocou a carteira Começou a trabalhar na empresa lá Aí mandaram o cara pra cá E ele era, ele tinha falado pra mim um monte de vezes, né Que tinha experiência B3Zero, né, experiente e tudo mais Tinha experiência não sei quantos anos Que sabia fazer um pouco de tudo, né E deram um caminhão pra ele lá E mandaram ele vir pra cá, né E o cara fez um acidente aqui, né Teve um acidente com ele Agarrou aí num carro aí Fechou um carro, não sei o que foi o que aconteceu aí Na primeira viagem dele pra cá, né Aí é aquela coisa, né Experiência, experiência, experiência é bom, ajuda Mas nunca é demais, né Caiu numa realidade completamente diferente Daquela Daquela do Brasil, né Como ele disse, né Tinha experiência lá E não era bitrem Era uma carreta normal, né Mas mesmo assim Aconteceu, né E vi que num caminhão de folha aqui dentro Aqui não É complicado por causa da visão, né Você tá sentado do lado errado da estrada Então o cuidado é redobrado, né Triplicado, né Quadruplicado Principalmente quando chegar no cruzamento Ou entrar em rotatória, né Principalmente quando as rotatórias chegam e quebram assim, né Tipo, você não tem visão do lado de cá, né E é o que eu falei muitas vezes aí Eu já falei muitas vezes nos vídeos aí, né Tipo Eu no Brasil nunca dirigi, né E se tivesse que dirigir um dia, né Se precisasse ter que trabalhar aí Eu ia ter que aprender muita coisa que... Os macetes daí que eu não sei Semáforozinho Então não é só pegar e... Pá, vou descer o cacete lá Vou lá pra Inglaterra, né Troca minha carteira Tenho experiência e tudo mais e... Vamos pilotar caminhão, né Esses dias aí Aconteceu de... Na obra lá dentro de Londres, lá, né O cara de uma... Agora nem lembro o nome da empresa Mas era tipo da... Não sei se era Croácia ou Hungaria Daqueles lados ali, né Hungaria, né E... Em uma daquelas obras grandes, né Tipo Enorme a obra lá onde o cara tava E ele perdidão, né Tipo O pessoal tentando explicar aí O pessoal Aquele polk que tinha lá Explicando pra ele Pra onde que ele tinha que ir E o cara não sabia a língua, né E mais perdido que... Filho da puta no dia dos pais, né Sem saber pra que lado que vai Porque no... O cara explica, ó Assim, assim, assim Assado Chega um ponto que o... O... A peãozada mesmo Perde a paciência, né Os caras não tem paciência Tem muito inglês aí que... A maioria, né Pelo menos comigo, né Experiência minha Que dá... Que dá uma mão, né Inglês, né E quando você começa a pegar aí Uns negros fila da puta aí Que é estrangeiro também, né Que acha que já... Que tá aqui já tem tempo Já sabe bem a língua, né E tudo mais Tipo Aqueles ali Que tem um daqueles ali Que é foda Tipo O cara é estrangeiro também, né É... Tá vendo a sua situação Tá vendo que você não sabe a língua, né E é daqueles que te sacaneia Não precisa mexer o seu carro não, tá Pode ficar quietinho, hein E é foda, gente Tipo assim Você se encontrar numa situação Dentro de uma cidade grande Igual Londres, né É um exemplo Uma carreta Carregada, né É... Com baú, né Vamos falar lá, né Cheio de ponte Baixo pra todo lado Cheio de restrições E... Isso e aquilo, né Você sentado do lado errado Da estrada Tipo Na direção esquerda, né Tipo Você tá do lado errado Da estrada aqui A visão sua É muito limitada É... Confiando ali O máximo possível Navegadorzinho que você tem, né Que muitas vezes Ainda te joga de furada ainda Tipo assim Chegou uma hora O cara entra em desespero, né Eu mesmo Com furgãozinho Furgão, hein Dentro da cidade de Siena Uma vez lá E entrei em desespero, né Não sabia pra onde que ia, né E cada vez que eu enfiava pra dentro Mais ficava apertado E mais não dava Tipo assim Chegou um ponto Que eu vi que não dava pra sair, né Passava só carro Mas carro pequeno ainda, né Igual que esse carrinho tem na Itália, né Literalmente Eu entrei em pânico, né Desespero, o quê? Você fica Começa a dar nervoso na pessoa, né Começa a dar tremedeiro Você fica Caralho, o que que eu fiz, velho O que que eu fiz? E agora? E agora? E agora? E agora, né Você chega um ponto Ele parou Acabou, né Você não sabe pra onde que vai, né Atrás Você tá cheio de carro Pra dar ré em alguns lugares É foda Carreta então Nem se fala, né Tipo alguma dessas estradinhas Que eu vou ir Tipo o mato vai pegando Aqui na lateral Aqui Tem lugar que tem que fechar o retrovisor Fechou o retrovisor Não tem como dar ré mais Acabou As vezes a pessoa As pessoas, né Olham só o fato Ah, asfalto bom Posto bom Segurança E já deu, né Tá ótimo, né Não tem mais nada E as grandes capitais Aqui na Europa É canseira Tipo é canseira Canseira Estrutura antiga Né Não tem Não tem estrutura Pra suportar Certos veículos, né Então É muita ponte baixa É muita ponte Com arco, né Fita arco assim, né O cara não lembra De passar no meio Passa um pouco na beirada Arrebenta com o baú Todinho em cima E é foda E o trânsito parou Tá aí Mais um videozinho aí Só pra complementar mesmo aí O cronograma do canal Cronograma, hein Caralho Tá pica, hein Amarelo Vai ficar vermelho Passou já Curtiu já sabe Like pra fortalecer Amizade sempre Beijo na bunda Até a próxima Fumor